Seguinte galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra poder trazer uma gameplay num novo modo por tempo limitado que o Rogue Company vai trazer pra gente na próxima atualização, pois é galera eu tô falando do modo queimada que eu particularmente gostei pra caramba e inclusive joguei contra um dos desenvolvedores do game, mano, pois é então imagina como foi insana essa partida, velho, pra você não perder tempo já deixa o like aqui embaixo, já se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificações, mano porque eu tenho certeza que depois que você começar a assistir esse vídeo você não vai lembrar de fazer nenhuma dessas coisas porque o bagulho vai tá muito insano e você vai tá muito inerte no vídeo, de verdade, mano, além disso também eu gostaria muito de agradecer aos membros, muito obrigado aí galera tamo junto demais, valeu por toda a força, por todo o apoio que vocês dão aqui ao meu trabalho e se você quiser fortalecer igual as pessoas que tão aparecendo aqui do meu lado se torne membro também, beleza? A gente tá atualmente com três opções aí bem bacanas é só você conferir aí qual que cabe no seu bolso e quais benefícios que mais te agradam pra que você consiga fortalecer eu a continuar produzindo conteúdo aqui diário pra você no YouTube, tá? Ai Guga, mas eu não tenho condições financeiras, o que eu posso fazer? pode compartilhar esse vídeo, beleza? Faz o seguinte, compartilha esse vídeo com um amigo seu que tem interesse no Rogue Company pra que ele saiba dessas novidades aqui que tão acontecendo no jogo demorou? Faz isso que já vai ajudar pra caramba aqui o canal, beleza? Mas enfim galera, como tem muita coisa pra gente poder ver na gameplay de hoje, vambora! É isso mesmo galera, vamos lá então, ó, a gente tem aqui o modo queimada, tá? Esse daqui é o modo por tempo limitado naqueles mapas pequenos, né? Que no caso mapa depósito, mapa distrito e também no mapa novo, velho, mapa terraço, cara! Eu vou torcer, tomara que a gente consiga cair nesse mapa aqui na gameplay de hoje, tomara que dê bom porque eu tô muito curioso pra poder ver como é que ele vai ser, né velho? De verdade! E assim, o que acontece? Basicamente a gente tem que matar o jogador, né? Tipo assim, vamos supor, você tá jogando no meu time, aí você vai lá e morre, você só volta a reviver depois que eu matar um cara do time inimigo, entendeu? Então tipo assim, você meio que entra na fila, e aí se caso você e mais alguém do time morrer aí vai entrar você em primeiro, depois essa pessoa em segundo e aí vocês vão revivendo conforme os caras do outro time forem morrendo, tá bom? Eu acho que aqui durante a gameplay vai ficar melhor pra poder entender o bagulho Inclusive eu tô gravando isso daqui durante uma live aqui na Twitch, hein mano? Dá um salve aí meu povo, dá um salve aí povinho da Twitch, galerinha top que ficou em silêncio um pouco, mas já tá voltando aí na farofa que é o seguinte, mano, se caso você não saiba eu faço live na Twitch, tá bom? Twitch.tv barra o garrel, mas ó farofa, não acha que é só Rogue Company, tá? Eu faço vários outros jogos, jogo Call of Duty, Warzone, jogo Spellbreak, jogo Fall Guys jogo vários outros games, beleza? O foco da live é a trocação de ideia e a trocação de piquete Vambora então rapaziada, depois de 47 dias aqui procurando partida conseguimos encontrar bagulho doido e vamos pra cima, velho Vamos pra cima, que o bagulho vai ser insano, mano, vambora Aí, beleza, vamos lá, começamos aqui com 13 mil de dinheiro Vou comprar aqui meu bagulho padrão, né? Vou comprar aqui meu bagulho padrão e vamos lá, velho Aparentemente ali são 6 vitórias, né? Que a gente precisa ganhar Tá 0x0 A caveira do lado com 0, a caveira do outro com 0 também Já passou um ali, passou dois Nossa Senhora Calma aí, calma aí, vambora Os caras estão tentando dar a volta aqui na gente, velho Nossa Senhora Beleza, matei o cara, tem um na fila Ah, entendi, aí fica ali na fila, né, velho Fica ali na fila Aquela caveira ali, pelo visto, ela tá marcando quem é que tá na fila pra poder respawnar, né? Aí, ó, segundo está na fila para ressurgir Eliminações Caraca Tá, basicamente os caras mataram todo mundo do nosso time Se tivesse alguém do nosso time vivo ainda, eu teria... Eu teria conseguido tumultuar, né, velho Eu teria conseguido... Voltar Mas como os caras levaram todo mundo do nosso time, a gente foi de base mesmo Os caras foram muito ruchados, velho Meu Deus Da hora Caraca, chatão, hein Chatão esse fixo, velho Tá, da hora Aí, ó, tem dois jogadores do nosso time na fila Pô, mole Na esquerdinha aqui tem Beleza, levamos, show de bola Finalizada também Aí, ó Ah, ali em cima mostra em qual posição da fila que tá, por exemplo O glitch tá em primeiro Aí tem o coisa que tá em segundo Aí, ó No caso, os caras mataram, eu vou voltar um Aí, ó Da hora O glitch voltou, por exemplo Caraca, minha sensibilidade tá muito cotoco aqui, velho A gente só não pode ninguém morrer pro glitch Porque senão os caras voltam Nossa, interessante, cara Interessante, mano Tipo assim É como se fosse... É um pouco parecido com o modo de demolição Gostei muito, faz de não ter objetivo, tá ligado E, tipo Se o cara conseguir matar alguém A outra pessoa volta Então Cara, me parece ser um modo bem legal, velho Eu só queria ter caído no novo mapa, né Mas acabou não... Acabei não conseguindo Aí, ó Beleza Os caras tão vindo furruchados, hein, mano Boa Vamos lá Aí, a Scott do outro time já foi de base Ok Beleza A Lancer também foi A Lancer tá em segundo ali na fila Pra poder reviver Caraca, mano Que brisa de moda, hein, cara Aí, eu revivei o 1, hein Revivei o 1 porque um cara morreu do nosso time Fiquei meio perdido aqui na farofa, velho Meu Deus Aí ferrou Oh, ela tomou também Ela tomou também Caraca, mas olha que brisa, velho Tipo, assim, os caras vão voltando e já era, tá ligado Só que aí, no caso, teria que rushar Porque aí, senão, ninguém volta Caraca, mas é brisado, velho É brisado Gostei, mano Gostei, sinceramente Porque é um modo que, assim Dá uma diferenciada, tá ligado E depende exclusivamente das kills Não é verdade? Ele tá reclamando de mim, o Die Hard Vambora, é isso, velho A gente tá jogando contra um streamer gringo aqui, rapaziada E a Calux acabou de me passar a cal Que o maluco tá tiltado comigo aqui Ele Die Hard, tá ligado Aquela escort Parece que eles tão de time fechado lá do outro lado E o cara tá tiltado com o pai, né, velho Ha Toma lá, então Vai Boa Caraca, é que minha sensibilidade tá meio zoada aqui, velho Eu não consegui arrumar ainda Aí, ó Beleza Opa Ai, caraca Então ali, no caso, tá marcando Quantos que o time eliminou naquela rodada Aquela caveira marca Tá ligado? No caso, o meu time eliminou três Por isso que tá com uma caveira E com três ali, tá ligado? Aí, no caso dos caras, agora tá com um Por causa que eu fui finalizado Esse coisa joga bem, mano Esse fixer lá do outro time, cara Algo que é chatão, velho Boa Castro carregando Pode Hum, hum Errou na granada, velho Moscou Tá, agora eu vou pegar esse daqui pra poder tancar a granada E vambora Cara, eu achei legal, velho Achei legal, de verdade Sinceramente, achei bacana E ainda mais é interessante ver Nesses mapas reduzidos Quatro players, tá ligado? Não é um bagulho frenético mesmo É isso que os caras tão querendo, tá ligado? Pelo menos é o que pareceu aqui Tá ligado? Agora eu vou segurar um pouquinho a paçoca, velho Não quero morrer lá no começo, não Ah, mano Nossa, velho Caraca, GG, velho GG, esse daqui foi dos caras Tá 3 a 1 pra eles Caraca, eu nem tinha percebido, velho Eu nem tinha percebido Porque tá muito frenético isso daqui, mano Nossa, mas de verdade Interessante, cara Sem maldade Vai ser interessante pra poder dar uma modificada Com relação a... Pra poder dar uma modificada Com relação a nossa play, né, velho Até que enfia o modo de jogo sem objetivo Ali no fixo, né, velho Realmente achei bem legal, mano De verdade E você também Vendo essa gameplay aqui Comenta o que você achou sobre esse modo Beleza? Comenta aí no YouTube Que eu quero saber o que você achou Tá? E lembrando que... Meu Deus do céu Comecei da hora Lembrando que Essa atualização ainda Não teve data Anunciada oficialmente Tá bom? Mas ela muito provavelmente Vai tá saindo aí Na próxima semana, tá? Mas não tem uma data Específica ainda pra ela Caraca, bicho Meu Deus, velho Boa Nice flanco, moleque Sai fora, minha filha Nossa, jogar lagado Tá muito ruim, mano Tá muito lagado Essa parada aqui, velho Tá, beleza Eu tenho item mais um aqui, né, velho Boa Levou mais um Aí agora volta Caraca, esse negócio de voltar Os caras é muito bom, velho Eu tenho quase certeza De que tem alguém me flanqueando Aí, ó Aí, um dos caras quitou, hein, mano O streamer lá que tava tiltado Quitou Ou ele quitou Ou ele caiu, né A gente não sabe também Boa Vambora, moleque GG, time Ah Ah, nossa Nossa Eu tô jogando contra o Scott Gandy O Scott Gandy O cara é O cara é coisa, velho Que isso O cara é É designer Desenvolvedor do jogo também Que isso, velho Caraca, que prazer imenso De tá jogando contra o maluco, hein, velho Vambora Agora eu vou poder descontar Minha raiva dos bagulhos do jogo Mentira Eu não tenho raiva, não E ele, que é o fixer Viciado do caramba Que brisa, velho Scott Redtar Dieheart Ah, entendi O radar, né É geral, mano Isso daqui é o Desenvolvedores do Rogue Juntamente com Com o streamer aqui, velho O streamer gringo Ou seja Só os caras que realmente Manja pra caramba do jogo, velho Ah, velho Ainda consegui derrubar ele na Oh, mas esse Scott É Scott Na moral Nerfa esse maluco aí, viu Maluco vício do caramba, velho Isso é doido É gringotes, o maluco, velho Então GG Se caso Se caso Os caras ganharem essa rodada aqui Acaba, né, velho Mas pelo menos eu posso dizer Hihi Pelo menos eu posso dizer Que joguei contra Contra os desenvolvedores aqui do Rogue, velho Caraca, que brisa Oi, o maluco é mó vício, mano Oh, sai fora Mó apelação, mano Mas de verdade, cara Esse modo ficou muito bom, mano Sem maldade Os caras metendo GG GG É isso Meu Deus do céu, cara Caraca, tá difícil, viu, mano Os caras tão só com três Mas os caras tão fortes, mano De verdade Ó lá, mano Só ficou o glitch agora Ali, ó Ali, tá ali, hein, rapaziada Bora, bora, bora Não pode derrubar ninguém, mano Aê, vambora Caraca, esse negócio é muito frenético, mano É, então, exatamente, né, mano Caluxi tá falando aqui que os caras sabem onde é que tá os pixels bugados Aí fica mais fácil E fica mais fácil Mancada 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 Os caras conhecem como... Olha isso Ah, não Eu acho que devia ter um respawn protection, velho Caraca, mas esse radar, se eu não me engano, ele é... Ele é gerente de comunidade do Rug Company Alguma coisa assim, tá ligado? Ah, da hora De novo Ainda acertei uns três, quatro tiros no cara, velho Ah, meu Deus do céu GG, mano Acho que vai ser a vitória deles mesmo Cê é louco, mano E como eu tô em live, eu não tenho nem muita noção de quanto tempo que tá ficando esse vídeo aqui Mas GG, mano Ó, GG ou não, hein É, GG mesmo Esse cara é muito viciado Na moral, Scott Para de jogar esse jogo, mano Vai jogar Mine, velho Você já trabalha no jogo, ainda quer jogar? Tá tirando Não, sacanagem, velho Mas realmente, muito legal Gostei pra caramba do modo Achei bem divertido E eu quero saber a sua opinião Com base no que você viu aqui O que você achou desse novo modo de jogo Beleza? Então tamo junto, galera Muito obrigado mesmo aí Por terem assistido até aqui E é nóis, galera Um abraço a todos Valeu, falou Fui